Primeiro, um grande ano, Muricy, tudo de bom pra você, que você tenha muita felicidade. E você falou uma frase sua, né? Lugar inquieto é o futebol. Você foi um jogador diferenciado nos anos 70, viveu esse trabalho aí com o Tele Santana, aprendeu muito com o Tele Santana no começo de carreira, e hoje, né, já é um treinador vitorioso e tem um outro cargo. Hoje, é mais inquieto do que era nos anos 70 e nos anos 90 o futebol? Tem mais ego? Tem mais vaidade? Ou não? Um abraço a você. Boa noite, é uma pergunta muito boa. Hoje tem tudo mais do que você falou. Hoje é puro ego, vaidade, dinheiro, muito dinheiro. Quando tem dinheiro não é fácil, né? A gente tem que fazer as pessoas gostarem do lugar, que isso é importante, né? Você acordar cedo, como eu faço, e lá com maior satisfação, com maior alegria. Isso é superimportante. Hoje também, as redes sociais também é complicado, né? No meu tempo, os jornalistas eram diferentes, tinha mais proximidade. Hoje está muito tudo fechado, né? Mas, geralmente, os treinadores eram tudo livres, e depois os treinadores ficavam conversando bastante. Às vezes, discutiam alguma coisa, mas ficava tudo ali, né? Mas mudou demais. Hoje está muito inquieto mesmo, tá? Qualquer coisa que você fala repercute, sabe, muito. Mas isso é uma coisa natural, né? A vida vai mudando. A coisa moderna e tudo. Você tem que acompanhar isso, né? Então, mudou bastante, principalmente o lado financeiro, né? E o ego, essas coisas, assim, vaidade, isso não tem jeito. Isso é do ser humano, né? O cara, às vezes, fica famoso, ganha um bom dinheiro e já viu, né? Mas de todos os jogadores que eu trabalhei, sempre tentei passar isso, né? Que foi na escola pro Tele. Um dos caras mais competentes que eu vi no futebol e um dos caras mais simples que eu vi no futebol, né? Que não tinha nenhum tipo de vaidade, né? E isso se parece muito comigo, né? Então, eu acho que eu dei certo por isso. Eu tive a humildade de dar sequência do que o Tele falou pra mim. Que ele ia me preparar pra assumir o lugar dele, né? Esse era o pensamento dele. Acho que nunca aconteceu, né? Assim, de alguém pra preparar isso, né? Ele falou, não, eu vou te preparar pra assumir o meu lugar, porque daqui a seis anos eu vou parar e você vai estar pronto e vai assumir o meu lugar, né? Infelizmente, ele ficou doente antes, eu sumi antes e ainda não tava preparado. Mas essa coisa que tá no futebol hoje é muito diferente do que nos meus tempos.